E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho e no vídeo de hoje vou trazer para vocês este tutorial de como executar vídeos do Amazon Prime Vídeo na sua multimídia através do Android Auto. Acompanhe! Então galera, eu estou aqui no Volkswagen Virtus, tá? Estou aqui com o espelhamento de tela, então aqui eu estou usando aqui o meu celular, é o Samsung S20 Plus com Android 12, tá? E aqui é a minha multimídia, o Discover Media, estou conectado no Android Auto via cabo. Eu vou estar mostrando aqui o tutorial de como está executando aqui, tá? Lembrando que todo procedimento será feito aqui no touchscreen do celular, touchscreen aqui na tela não funciona. Então galera, para estar executando aqui precisamos de dois aplicativos, basicamente o ABR Reflecta, que é o aplicativo que faz espelhamento de tela do seu smartphone para a tela da sua multimídia. E também o aplicativo Rave, que é necessário para a execução de algum streaming de vídeo, como no caso aqui do Prime Vídeo. Então com esses dois aplicativos você consegue já estar realizando aqui o espelhamento de tela, tá? Então é bem simples. E aqui no caso do Android 12 precisamos fazer um procedimento, a aplicação do patch Android Outward. Realizando esse patch já volta a funcionar aqui no Android 12. Então vamos estar mostrando aí. Então um primeiro recado, antes de estar iniciando, é... Não deixe de conferir o trabalho do Marcelo Tinoco, que é o site marcelotinoco.tecnology.com Então o link está na descrição do vídeo. Não deixe de estar conferindo o trabalho do Marcelo, apoiando para cada vez mais nós conseguimos trazer mais novidades aqui para o canal. Então o passo importante agora do tutorial é a desinstalação de qualquer aplicativo de espelhamento de tela, exceto o Sprint to Auto. O Sprint to Auto pode manter, mas aplicativos, por exemplo, como a Mirror, desinstale. O manual da Samsung é bem simples. O segundo passo é desinstale qualquer versão do gerenciador de downloads, tipo o iStore ou a AD. Eu recomendo utilizar o nosso aplicativo, o VM Brasil AA Controller. Então é só segurar aqui e desinstalar. Por último, localizamos aqui o VM Brasil AA Controller. Aqui o que acontece? Se você tem uma versão 6.5 até a criação desse vídeo, não precisa desinstalar. Pode continuar com ela. Se você tem uma versão abaixo do 6.5, desinstale. Então também, é basicamente fazer a desinstalação. E pronto, aqui no celular a gente está comprando essa parte de desinstalações. O segundo passo que eu sempre recomendo é Veja se o seu celular for um celular da Samsung. Então você pode estar usando aqui o gerenciador de arquivos da própria Samsung. Então é um gerenciador de arquivos muito bom. Ou se você tem um celular de outra marca, eu recomendo o Xplore. É uma espécie do Windows Explorer, você pode estar navegando nos arquivos. E é gratuito. Então aqui é o visual dele. Você encontra ele aqui na Play Store. Então é só estar realizando o download aqui, tá? Então a partir dos dois, agora vamos para o outro passo. Que é realizar o download do nosso aplicativo VM Brasil AA Controller, versão 6.5. O link está na descrição do vídeo. Então eu vou aqui nos meus arquivos. Eu já tenho essa versão aqui no meu celular. Vou estar instalando ela. Pronto, eu posso até abrir. Aqui eu tenho a opção de português e inglês. Vamos em português. Então agora o primeiro passo dentro do VM Brasil AA Controller é a configuração e instalação do nosso aplicativo ABR Authenticator. Ele é responsável por autenticar os aplicativos e eles possam ser executados no Android Auto. Então vamos aqui configurar o Android Auto. Vamos baixar o autenticador aqui do lado do relógio. Pronto, já realizou o download. Vamos aqui instalar o autenticador. Se pedir alguma permissão... Ok. Se pedir alguma permissão, dê a permissão. E concluído. Aqui não é necessário a sua execução agora. O próximo passo é a instalação do aplicativo RAVE. Ele está aqui em Netflix, Prime Video e Disney+. Clicamos aqui. Vamos baixar aqui do lado do relógio. Esse aplicativo também tem na Play Store. Então você pode estar realizando o download por lá ou por aqui. Pronto, já realizou a instalação e vamos aqui instalar a rede. Eu vou colocar em atualizar. Pronto, já realizou a instalação. Vamos voltar. Vamos aqui na Play Store verificar se o aplicativo RAVE tem alguma atualização. Olha, eu tenho aqui uma atualização. Só realizar a sua respectiva atualização. Pronto, já está ok. Aqui você já pode até estar configurando a sua conta do Disney+. No meu caso, já tem a configurada. Mas de vocês é só estar inserindo aí o login e a senha. Voltamos aqui para o VM Brasil A Controler. Agora o outro passo é a instalação do aplicativo, do nosso aplicativo, a AB Reflecto. Vamos aqui em aplicativos Android Auto. Clicamos aqui em Download, a AB Reflecto. Ele vai fazer o download, o A7.apk. Guarde esse nome, que é o nome que iremos utilizar aqui. Pode ser que, ao caso de vocês, vejam aqui. Por exemplo, eu tenho várias versões que, como eu utilizo meus celulares para teste, pode ser que, na hora de você usar o ABR Authenticator, tenha que pôr outros nomes, caso você já tenha feito algum download. Então, tipo 7, abre parênteses, 3, fecha parênteses, .apk. Se você é a primeira vez que está realizando o download, é 7.apk. Voltamos aqui no VM Brasil A Controler. Vamos aqui na opção 7.apk, ABR Reflecto. Aqui que eu disse que você, dependendo de como foi feito o download, você pode estar utilizando o nome do download. Aqui, no meu caso, eu vou usar o APK, 7.apk. Vamos aqui, bem simples. Concluído. Então, eu posso estar fechando aqui o ABR Authenticator. Pronto. Então, já fez mais esse ponto. E, por último, aqui, de instalações, precisamos aqui, clicar em Corrigir Versões do Android Auto. Então, muito importante agora. Esse passo é somente para o Android 12. Quem tem Android 11, já para no passo anterior, e já pode ir para o carro e estar utilizando a solução. Tem um vídeo aí no canal explicando. Mas, quem tem o Android 12, tem que fazer essa instalação. Então, vem aqui, você clica Android Auto Word. Vai realizar aqui o download do APK. Pronto. Então, pode clicar em Abrir. E pronto. Já atualizou. Então, assim, esse procedimento, você só faz uma vez, tá? Não é necessário fazer diversas vezes. Fez uma única vez, aplicou esse patch, não é mais necessário. Então, agora, o próximo passo é ir ao Android Auto. Então, você vem aqui em Configurações. Vamos localizar aqui, Aplicativos. Aqui, vamos em Android Auto. E aqui tem uma opção muito importante. Você tem que fazer uma... Como posso dizer, um rollback. Você voltar para a versão anterior, tá? A minha versão é a 7.2. Então, eu venho aqui desinstalar atualizações. Então, aqui nos celulares da Samsung, está do lado de informações do aplicativo. E outros celulares, tem que dar uma procurada, pode ser que mude. Mas, não foge muito disso. Eu desinstalo. E pronto. Aqui ele vai estar uma versão ainda antiga, tá? Mas, logo mais, ele entra na 6.9, no caso do meu celular. Voltamos aqui. E agora, assim, o próximo passo seria ir até o carro, ok? Quando você conectar agora seu smartphone na sua multimídia, ele vai pedir uma configuração inicial do Android Auto. É só dar um ok tanto no smartphone como na sua multimídia e prosseguir com o passo de lá. Então, é bem simples, tá? Não tem dificuldade alguma. Em alguns casos, pode ser que ele peça uma atualização, tá? Porque, como você retornou para uma versão antiga, pode ser que ele peça para ir para uma versão mais nova. Então, ele vai fazer a atualização e, na sequência, pedir a configuração inicial. Isso também só faz uma única vez, depois não é mais necessário para o Android 12. Então, agora vamos no carro e terminar a configuração por lá. Então, galera, depois que conectou o seu smartphone no Android Auto, ele fez a configuração inicial, bem como se necessário a instalação, agora você já pode estar mexendo aqui. Então, basicamente, a gente vem aqui em AAB Reflector. Então, já está espelhando a minha tela. Vou fazer aqui o teste do Prime Video direto no aplicativo. Lembrando que o touchscreen, que é o responsável, né? Aqui eu vou selecionar o primeiro. Vou colocar assistir agora. E vocês vão ver que a imagem só aparece no smartphone, não aparece na sua multimídia. Ó, conforme está sendo executado aqui. Tá bom? Deixa eu parar aqui, direitos autorais. Então, se você tentar executar o arquivo direto aqui do aplicativo do Prime Video, o aplicativo oficial, não funciona, tá? Então, só vai sair o som aqui, a imagem aqui e o som no carro. Então, o ideal é você utilizar o aplicativo Rave. Ele vai realizar esse streaming. O que eu só estou fechando aqui, eu estava assistindo. Vem aqui, tem diversos serviços. Selecionamos o Amazon Prime Video. Já está configurada a minha conta aqui. Ó, pronto, ó. Já está aqui conectado. Deixa eu pegar esse primeiro vídeo. Continuar assistindo. Aí, agora, com o aplicativo Rave, a imagem aparece nos dois e o som sai no carro. Então, é bem bacana, tá? Aqui você pode estar reduzindo o brilho nas configurações do seu smartphone. Isso a seguir com a execução do vídeo aqui na sua multimídia. Ó, já está executando. Deixa eu paralisar aqui. Com os direitos autorais. E pronto, galera. Aqui está funcionando, tá? Deixa eu voltar aqui para a tela inicial. Galera, esse aqui foi o tutorial de hoje. A execução de vídeos do Amazon Prime Video na sua multimídia, através do Android Auto e para celulares com o Android 12, tá? Então, é só executar o passo do Android Auto Word, tá? É bem simples. E realizando isso uma única vez, configurando o Android Auto pela primeira vez, não é mais necessário, tá? Então, funciona perfeitamente. Quero deixar novamente o meu abraço ao Marcelo Tinoto, sendo que me ajuda aqui com o desenvolvimento das aplicações, e me ajudando aí a responder a todos os inscritos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus